muito grande com o cenário econômico. Uma e trinta e quatro, a gente vai falar um pouquinho mais de dengue agora. Nós temos mais de um milhão de casos confirmados, o Ministério da Saúde realiza hoje, sábado, dia dois, o dia D contra a dengue em todo o país. Vamos trazer pra conversar com vocês a infectologista Keila Freitas, que vai nos explicar ou tentar nos ajudar a entender, né Keila, porque é difícil entender o que tá acontecendo, o momento que nós estamos atravessando. Antes de mais nada, boa tarde, obrigado pela pela entrevista. Queria perguntar a senhora, nós estamos vivendo um período de pico antecipado, o pior ainda está por vir, qual é a avaliação que é possível ser feita a essa altura do campeonato? É boa tarde pra vocês, obrigada pelo convite. Bom, na verdade, eh, o ano já começou com um aumento, né, da, os casos de dengue, eh, isso já é esperado em momento mais tigoso e mais quente, que é quando o mosquito, ele se multiplica mais, ele se prolifera mais, eh, e esse ano teve um aumento acima do aumento já esperado para a fase, né, inclusive se somando com o aumento de casos de covid também. Então, toda a questão de cuidados que a gente precisa ter, com relação, eh, tanto com relação a cuidado, pra prevenção de picada de mosquito, quanto com cuidados entre o bate do próprio mosquito, eles precisam ser feitos e é uma coisa contínua. Se a fêmea, eh, coloca os ovos ali no local, no período cerco, esses ovos sobrevivem meses, até que venha chuva e esses ovos eclodem. E a fêmea que, eh, fica alguém que tem o vírus e fica com o vírus, ela também transmite o vírus da dengue aos seus descendentes. Ou seja, eh, sempre que a gente não faz esse cuidado preventivo, acaba aumentando os casos. E como já vi há algum tempo ainda, inclusive durante a pandemia, que a gente não, entre aspas, se preocupava com a dengue, aí é todo cenário profício pra dar esse bundo de caso. Quais são os sintomas que podem, eh, ajudar uma pessoa com suspeita de alguma infecção a diferenciar a dengue, da covid, de uma virose comum? Porque como a senhora lembrou, tem muita coisa circulando ao mesmo tempo, né? Eh, acho que todos que estão nos acompanhando aqui em algum momento, ou nós próprios, ou nos deparamos com alguém próximo, que tá com algum mal-estar, alguma, é claro que testar é sempre fundamental, né? Mas quais são os sintomas que podem nos ajudar num primeiro momento a diferenciar eventualmente numa criança, num idoso, em alguém que tá próximo, se tem covid, se tem dengue, se tem virose, se tem gripe, enfim, tem alguma coisa que seja, eh, assim, fundamental de destacar, doutora? Então, uma coisa importante de se saber, é que o espectro de sintomas, além de inespecífico, ou seja, não ter nada exatamente que possa dizer com certeza que isso é dengue, também é muito variável. Então, eh, isso varia desde pessoas assintomáticas e que ainda assim, caso ficadas, podem transmitir o vírus para o mosquito, até quadro muito grave. Agora, a gente só vai pensar em dengue, a primeira coisa é febre. Então, uma situação de febre. É, o que classicamente é um quadro de sintomas ali, faz a gente pensar que realmente ali pode ser dengue. É, a febre associada a uma dor de cabeça, especialmente uma dor nos olhos, é atrás dos olhos, um peso atrás dos olhos. E aí, pode vir associado também, eh, a, pode vir junto com a febre, ou começar alguns dias após a febre, um rache, que é uma, com manchas vermelhas bem pequenininhas e é bem característico de dengue e que costumam, inclusive, eh, postar e aí pode parecer tanto aquele, aquele pano vermelho que fica, a gente percebe aquela coloração mais avermelhada da pele. Há um quadro que parece uma alergia que fica, como que a gente chama um grosseirão, né? Que fica aquele aspecto de lixa da pele. É, e isso associado à artralgia, que é a dor na junta, a mialgia, que é a dor nas articulações e, geralmente, nos quadros de dengue, não terá sintomas respiratórios associados. Então, não vou ter aquela coriza, tosse, espirra, tão característicos de infecções virais respiratórias. Qual que é o problema? É que nada impede da pessoa ter mais de um vírus ao mesmo tempo. Então, uma pessoa que tá com resfriado comum ou que tem uma rinite alérgica e aí começa com os sintomas clássicos de dengue, ela vai ter sintomas de dengue com sintomas respiratórios. Então, isso, às vezes, pode confundir um pouco. Mas a gente vai pensar em dengue exatamente com esses quadros de febre, dor de cabeça com dor nos olhos, vermelho na pele e sempre sintomas respiratórios. Doutora, é possível saber, eu imagino que sejam muitos aspectos juntos, né? Mas cedo eu tava conversando com um colega da senhora e a gente usou a expressão tempestade perfeita, né? Pra chegar a esse ponto crítico que a gente tá atravessando agora. Porque tem as mudanças climáticas, né? Muita chuva, muito calor, isso propicia o surgimento do mosquito, sorotipos diferentes circulando ao mesmo tempo. Quais são os elementos e falta de prevenção também, né? Infelizmente, mas quais foram os elementos que nos trouxeram a esse momento de tempestade perfeita? A gente já imaginava, todo começo de ano é igual, né? Em alguns anos é pior, em outros é melhor, enfim, ou não é tão ruim, pra usar a expressão correta, os indicadores da dengue não são tão ruins. Por que que esse ano a coisa explodiu e saiu do controle, doutora? Bom, uma das coisas mais importantes, assim, que em outros anos não tinha, é que agora tá circulando os quatro sorotipos possíveis, né? Os quatro sorotipos que existem de dengue. Então, a gente pode se interpretar pelo vírus da dengue até quatro vezes na vida. Uma pessoa que pegou o subtipo 1, por exemplo, ele não vai poder se infectar mais por esse subtipo, mas ele pode se infectar por qualquer outro dos três. E lembrando que, apesar de poder ter quadros mais graves desde a primeira vez, quando a gente tem mais de um quadro de dengue, segundo, terceiro, é caso de dengue, infecção de dengue, tem maior chance de ter sintomas mais graves. E aí, somado essa questão, porque, por exemplo, é outro subtipo que as pessoas já tinham tido ali aquela, já tinham pego antigamente, então já tem a proteção contra ele. Mas aí começa a circular todos. Então, aquele que não pegou um, pegou um e não pegou outro, esse outro também tá circulando. Então, isso foi o ponto mais importante. Mas aí vem a questão de, entre aspas, o preparo que vem aos poucos, né? Essa questão de desligar esse problema, né, da dengue, a gente pensando em covid, pensando em vírus respiratórios e esquecendo totalmente do que é a questão do cuidado com o mosquito, a questão da vacina da dengue, que até então aqui tinha, não era uma vacina tão conhecida e só podia ser dava para pessoas que já tinham tido dengue no passado, o que acabava dificultando também a indicação dessa vacina e também não era disponível no sistema único de saúde. E aí vem mais que tudo a questão das mudanças climáticas, que faz com que o vírus que antes era esperado em período de chuva e de calor, na verdade, passa a ser visto o ano todo e somado a isso, é a questão mesmo das férias, é festas de final de ano, é mais piscina, mais calor e todas essas coisas e principalmente chuva, chuva com os cuidados que as pessoas não têm no dia a dia e aí é um prato cheio para a fêmea é poder se proliferar. Bom, nós conversamos com a doutora Keila Freitas, médica infectologista, doutora, muito obrigado pela entrevista, pelas explicações, bom sábado para a senhora e até uma próxima. Obrigada, obrigado pelo convite, até a próxima. Até. Agora uma hora e quarenta e três minutos, dezessete minutinhos para as duas da tarde, a